Fala, galera! Olá para vocês! Olha, eu aqui de onde novamente estou com um novo vídeo e esse vídeo eu já tinha prometido ele há quase dois anos atrás, se eu não me engano. Eu falei, cara, eu tenho que pôr esses vídeos em dia, então estou aqui pondo esse vídeo em dia. Eu vim fazer um top 10 reformulações, perfumes reformulados, reformulações que deram certo. Porque todo mundo fala assim, nossa, por que as empresas reformulam perfumes? Ah, estragam perfumes. Sim, na maioria das vezes, os perfumes que são reformulados tendem a ficarem um pouquinho assim, ruimzinho e tal. A gente sabe, aguado, coisa do tipo. E muitas pessoas me falam, Johnny, me perguntam, na verdade, né? Por que os perfumes são reformulados? Vou colocar aqui nos cards para vocês a resposta. Eu fiz um vídeo respondendo isso e eu vim mostrar para vocês aqui 10 perfumes que, na minha opinião, foram 10 reformulações que deram mais do que certo. Então, antes de tudo, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like para dar uma moral para o nosso canal. Assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito em uma perfumes, inscreva-se e já clique no sininho para ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba Johnny Togneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanhe as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteio de perfumes por lá. Tá tendo sorteio, bora participar. Então, gente, eu vou mostrar para vocês aqui perfumes nacionais, perfumes importados, masculinos, femininos e perfumes unissex. Então, sem mais delongas, bora mostrar esse top 10. Um perfume que muita gente chora com a reformulação porque acha que ele ficou ruim, não presta mais. Em minha opinião, nossa, eu sou muito feliz que esse perfume foi reformulado porque hoje eu consigo usá-lo. Antigamente, não conseguia usá-lo e hoje vai bem para mim que é esse aqui, o Azarro Puom, Azarro tradicional. Eu acho que ele ficou um pouco mais, eu diria, modernizado, coisa do tipo. Ele ainda é bem masculino, ele é bem amadeirado. Ele tem aquele toque old school, que algumas pessoas chamam de cheiro de tiozão, mas não estou nem aí. Eu gosto do aroma. Antigamente, eu achava ele demasiadamente carregado, pesado. Ele me incomodava. Então, hoje, mesmo com a reformulação, ele ainda continua sendo um perfume bom, fixa, legal. Tem resenha desse perfume no nosso canal. Galera, os perfumes que eu já tiver resenha, eu vou colocar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse em saber sobre fixação, projeção, o que mudou, tá bom? Então, tudo certinho. Então, esse aqui, ó, Azarro Puom, sem dúvidas nenhuma, em minha opinião, é uma reformulação que deu muito certo. Eu creio que a galera que começou a gostar dele agora vai concordar comigo, a não ser aqueles caras que já usavam esse perfume há 20 anos atrás e, com certeza, choraram muito. O próximo perfume é da Dior. Eu já até falei numa live esses dias que a Dior adora reformular perfumes. Olha, como a Dior adora reformular perfumes. Eu falo que a Dior e o Boticário, assim, não conseguem se segurar, porque parece que eles têm, sei lá, um nervosismo. E um perfume da Dior que deu certo a reformulação foi esse aqui, o novo Dior Home Sport. Essa aqui é a versão de 2017. Eu tenho a versão, se eu não me engano, é de 2008, depois eles reformularam mais ou menos em 2012, alguma coisa assim. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A única coisa que eu achei que esse perfume faltou um pouquinho é que eu queria que ele tivesse uma nota de íris. Igual a versão de 2012. Mas, mesmo assim, de todas as duas reformulações que tiveram, essa daqui pra mim foi a melhor, o Dior Home Sport. 2017. Não gravei resenha desse perfume. Prometo que eu vou gravar, tá bom, gente? Então tá aqui. Esse perfume tem notas de laranjas, notas cítricas, frutadas, limão, sabe? Essas coisas assim, muito bacana mesmo. Dior Home Sport. O próximo, ele é descontinuado, porém, se eu não mostrar ele aqui, eu não estaria sendo tão verdadeiro comigo mesmo, porque eu já falei da reformulação desse perfume há uns 5 anos atrás. Já tem 5 anos que eu falo que a reformulação desse perfume é melhor do que a versão vintage, tá? Que é esse aqui, o L de Lolita Lempick. Esse perfume, gente, ele não é mais fabricado já desde 2014, mais ou menos assim. Eu não sei quem vende essa maravilha. Possivelmente vocês encontram no mercado livre, em algum desapego, em joei, coisa do tipo, mas é assim. A versão vintage era desse jeito, tinha uma redinha. E essa versão aqui, ó, reformulada, cara, eles ressaltaram uma baunilha, ele ficou mais gostoso. Por incrível que pareça, aumentou a fixação e a projeção dele. Muita gente fala, né? Ah, os perfumes, todo perfume que pega e é reformulado perde fixação, perde projeção. Não. Não é assim. A maioria é assim? Uhum. Mas não são todos. Esse daqui, ó, é um perfume que prova que um perfume pode ser reformulado, além de ficar com um aroma melhor, ele aumenta a fixação e a projeção. Então, o L de Lolita Lempick é uma ótima opção. Vou dar uma dica para vocês que são doidos nesses perfumes aqui, ó, no aroma desse perfume. Tem ele, mas tem pena de usá-lo. Vou falar de um perfume que se parece muito com essa maravilha, que é o Flame da Nuance. O Flame da Nuance é muito parecido mesmo com o L de Lolita. Tem uma fixação, uma projeção bacana. Nessa época, assim, mais fria, de outono e inverno, esse perfume aqui, ó, ele esquenta mesmo, chama atenção. Já tem resenha desse perfume no nosso canal, vou pôr o link na descrição do vídeo. E você que curte o L de Lolita Lempicka tem que conhecer o Flame da Nuance. Vou colocar na descrição do vídeo o site da Nuance. A Nuance, ela faz perfumes inspirados, né, perfumes contratipos. Então, o contato tá na descrição do vídeo. Uma empresa honesta. Os seus perfumes variam entre R$90 a R$130, R$140. Sempre estão fazendo promoções e eles enviam pra todo o Brasil. Então, tá aqui, ó, o Flame, que é muito, muito, muito parecido mesmo com o L de Lolita. E um perfume que eu acho muito interessante fazer uma menção honrosa, já que eu tava falando aqui da Nuance, é o Alpha. O Alpha já tem resenha aqui no nosso canal. É o contratipo do Allure Home Sport da Chanel, que é esse aqui. E esse perfume é uma reformulação. Ele é uma reformulação do Nuance de número 40. O Nuance de número 40 era muito bom, mas o Alpha, ó, ele veio pra ficar melhor ainda. Eu ainda falo sobre tudo do Alpha na resenha, que eu vou pôr na descrição do vídeo. E, galera, todo mundo concorda comigo. As empresas que fazem perfumes contratipos, elas sempre estão reformulando seus perfumes pra ficarem mais e mais parecidos mesmo com os originais. E esse perfume aqui, ó, é uma grande prova disso. Que é uma menção honrosa, não entrou nesse top 10, mas eu tinha que falar pra vocês. Então tá aqui o Alpha da Nuance. Vamos agora pra nacionais. Também acontecem boas reformulações na perfumaria nacional. Não é aquela coisa que acontece sempre, mas tem aqui um perfume que eu achei que aconteceu isso, que foi o Biografia da Natura. Tudo bem que o Biografia nunca mais será o que ele foi nos anos 90, até porque não tem como, pois lá usavam o músico de Carvalho. Notas que hoje estão proibidas, que não tem como ter na perfumaria. Então não adianta nem chorar, porque não dá pra ser como antes. E eles reformularam o perfume tal desse frasco aqui. Eu até gostava, mas eu devo dizer que quando eu senti essa versão aqui, eu gostei muito. Eu não vou nem falar muito porque eu gostei aqui pra esse vídeo não ficar mais longo do que já tá ficando. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma resenha comparativa desse daqui com a outra versão, explicando por que eu gostei mais dessa reformulação. Esse perfume aqui, ele ficou simplesmente mais gostoso. Eu gostei do aroma dele e essa daí, essa aí é uma razão muito grande já pra falar pra vocês. Então tá aqui ó, o Biografia Masculino da Natura, que pra mim essa reformulação valeu a pena. Depois de ter mostrado um masculino nacional, bora pra um feminino que já tem resenha no nosso canal também, o link tá na descrição do vídeo, que é o Make Me Fever Gold da Mahogany. Gente, esse perfume, ele era uma bomba nuclear, assim. Era até difícil de usá-lo, era assim. Quando eu conheci ele, eu gostei do aroma, mas ele me incomodava, sério. Eu falava, gente, por que esse perfume é tão forte? Ele tinha uma nota verde aqui, uma nota verde, verde, que essa nota verde incomodava. Então o que aconteceu? A Mahogany resolveu reformular esse perfume e abaixar essa nota verde. Ainda ela está presente aqui, mas abaixaram bastante. E ele se tornou um perfume muito mais gostoso no aroma. Ele perdeu um pouco, sim, de fixação e projeção? Sim. Mas mesmo assim, gente, esse perfume fixa o dia inteiro. É tipo assim, é como se antigamente ele fixasse, sei lá, de 15 a 20 horas. Agora ele fixa em torno de umas 10, 12 horas, mais ou menos. Um brasileiro nem precisa de um perfume que fixa 15 horas, porque todo mundo toma banho antes disso. Então, né? Eu achei que valeu muito a pena. Tá aqui, ó. A reformulação do Make Me Fever Gold, que a Mahogany acertou em cheio. Mais a reformulação do Stark, ó. Um outro perfume que já tem resenha no nosso canal é essa maravilha aqui, o Egoiste, da Chanel. Que mesmo reformulado, ele ainda fixa, projeta muito. É aquele perfume que segue uma vibe bem sofisticada, elegante, um pouco mais séria. Esse perfume aqui, gente, eu adquiri com o vendedor Michael Vigarani. Eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos dos vendedores que vendem perfumes importados, originais, com preço mais em conta, porque nessa crise tá complicado. Tipo o Michael, a Dani Galego, a Simone Sanchez, tem a Guioniste, tá? Vou deixar o contato de todos eles na descrição do vídeo, porque muita gente me pergunta. Se eu fizer um vídeo e não indicar um vendedor, terão comentários me perguntando. Então já tá aí, respondendo antes que me perguntem. Esse perfume é aquele perfume bem masculinão mesmo, com uma canela bem boa. A diferença que muitas pessoas falam é que ele era um pouco mais demasiado. Aquela força dele total antes era desnecessária, porque mesmo assim, reformulado, ele fixa e projeta muito. Bora voltar pra Dior. Uma outra reformulação é essa aqui, desse feminino, que é o Hypnotic Poison ou de Toilette. Gente, essa reformulação, ela trouxe um pouco mais da nota de coco, né? Que a coloração meio acinzentada, chumbo aqui, tinha perdido. Então a Dior, ela tentou fazer uma reformulação que parecesse com um perfume dos primórdios, porém um pouco mais suavizado, porque a Dior reformulou esse perfume umas quatro vezes. Aí nessa última reformulação assim, ó, que ele deu mais certo. Então tomara que a Dior mantenha essa reformulação por um bom tempo, porque esse perfume, gente, mesmo reformulado, fixa e projeta muito mesmo, tá? Tem resenha dele no nosso canal, que é o Hypnotic Poison da Dior. Agora vamos pro unissex, que eu fiz uma resenha recentemente, que é esse aqui, o Hagueba, ou Arba, da Latafa, um perfume árabe, unissex, que tinha nota de oud, um oud aqui dentro, que trazia um ar medicinal. Então a Latafa fez o quê? Reformulou esse perfume, tirou aquela coisa mais medicinal e tirou um pouquinho desse toque da baunilha licorosa. Ficou um perfume muito mais fácil de se utilizar e, mesmo assim, fixa e projeta bastante, que é a Orarba, da Latafa Perfumes. Uma outra reformulação que deu muito certo, que eu já falei em outros vídeos pra vocês, é esse aqui, o C8 Man, da Carolina Herrera. Hoje eu acho ele mais agradável. Antigamente eu achava ele muito doce, eu sentia uma nota de açúcar com couro, que me incomodava, eu vivia numa briga, sabe, com esse perfume, quando ele tinha esse frasco. Tinha época que eu gostava, tinha época que eu não gostava. Então essa coisa aí, desse couro açucarado, a Carolina Herrera equilibrou e ficou esse perfume assim, ó, reformulado, nesse novo frasco. Esse daqui, pra mim, foi ótimo. Então tá aqui o C8 Man, da Carolina Herrera. E por último, não menos importante, da Dior, um feminino, né, depois que eu mostrei o masculino, bora pro feminino, que é esse aqui, o Dior Addict. Essa reformulação aqui é da de 2014 pra cá. Ele, cara, foi lançado lá pro começo de 2002, depois de um tempo lá foi reformulado, parece que ele ficava meio que incompleto, aí a Dior resolveu colocar um pouco mais de força nele e transformou numa bomba. Esse perfume é uma bomba nuclear. O Dior Addict tem resenha no nosso canal e, olha, espero que a Dior permanece com esse perfume aqui porque ele é muito bacana. Então tá aqui o Dior Addict. Então, meus amigos, vocês concordam ou não comigo? Deixem aí nos comentários quais são aqueles perfumes que vocês acham, que a reformulação deu certo. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo. Valeu, galera!